E a Karina, né? Olha eu aqui de novo, xaxá! Olha eu aqui de novo, xarachá, xaxá! Olha, gente, hoje estou no concentro. A vizinha trouxe, olha, essa bermuda para consertar, essa daqui, essa é para apertar, que está folgada. Mesma coisa, está apertada. Agora, essas daqui é para consertar. Essas daqui, gente, é para apregar o botão. Cadê o botão? Apregar o botão que caiu, aí já procurei o botão para apregar. Essa daqui é o botão que caiu. E essa daqui é para fechar aqui, porque os meninos são muito trabalhadores, essas bermudinhas deles trabalham. Essa daqui é para costurar o bolso, para não cair a grana. Pode descosturar daqui. Costurar o bolso, para não cair a grana. Essa daqui é para costurar, porque ela abriu. Olha, gente. Aí só é fechar e embanhar, que está desembanhando. É deles trabalharem, do menino trabalhar, aí eles trazem para consertar. Aqui, do mesmo jeito, é para costurar o bolso e arrancar. Arrancar isso aqui, que se gastou. Aí eu vou arrancar e mostrar para vocês o que eu vou fazer com ela. Essa daqui é para costurar também, ó, gente. Pronto. Aí hoje eu estou no conceito. Quando eu terminar esse conceito, ainda quero fazer um tapete para mostrar para vocês. Gastou? Agora que eu arranquei. Aí agora, vou dar uma costuradinha aqui. para pegar o botão. O que engasgou aqui? A linha está errada. E caiu o botão. Aí aqui eu vou colocar outro botão. Aqui eu deixo uma pontinha, gente, olha. Aí prendo ela aqui para quando terminar eu amarrar. Depois eu mostro para vocês quando eu terminar, viu? Vai pegar o botão. Agora esse proceder é grosso, viu? Uhum. Olha. Olha. Está bem assim com esse negócio, filhona, porque o empate dobra aqui. pipa dobra 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 dobra. Então, ЕТCA caldo Ó, quem tá no bate-bate já ali. Tá consertando o perelelo? Eu nem sei, mãe, que ferramenta é aquela. Vai lá e pergunta o que ele tá fazendo. Ele vai... Pronto, gente. Agora aqui, terminou a linha, né? Aí aqui, amarrar a linha, ó. Amarra. Amarra, aperta, acocha, bem apertadinha, bem acochadinha. E fica dando um nó. Dou três nó. E enquanto tem linha, fica dando um nó. Pode ser dez nó. Olha, gente. A gente também coloca, ó. Olha. Olha, a gente tá aqui. Prende. Isso aqui é as costas. Minhas costas. E aqui, eu não quero mais apregar aquele... Me esqueci do nome dele. É velcro, mãe. Desse velcro. Não quero mais apregar. Porque é perdido que relaxa. E esse cação do menino, ele já botou pra trabalhar. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar o do botãozinho aqui e pronto. Colocar o do botãozinho aqui. Pra fechar, né? Porque senão vai ficar aberto. É, pra fechar. Olha, ele... Essa barriguinha é furtinha. Quase fica fechada. Mas, talvez, quando ele se sente, ela fique abrindo. Aí, eu vou colocar o botãozinho. Vocês vão ver. Tá. Agora, eu vou fazer a casa pra vocês verem. Vem. Aí, a branca, né, Lu? A minha branca... Não dá aí, Lu. O retorno branco. Olha. Eu coloco o dedo assim por baixo. Pra pegar aqui. Aí, faço assim. Aí, faço assim, gente. Então, é, pra depois, quando terminar a costura, amarrar. Ó. Olha. Olha, a agulha não fica presa. Tem que botar... Tem que colocar a linha assim, né? Pra agulha ficar aqui por dentro. Pra amarrar, ó. Ó. Fazer a casa. Se chama casa. A casa do... Fazer a casa do botão. Olha o que que eu faço. Parabéns pra mim. Uhul. É eu que invento essas coisas. E o povo gosta, viu? O povo diz, eita, só assim. Não fica trocando direto, pagando com certo, né? Fazer um negócio seguro. Já... Hum. Hum. Vamos lá. 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 Weyer. Weyer, weyer. E aí E aí Vou fazer o mesmo Olha, ele está pegando bem Esse não precisa substituir, né? Mas ele está também pegando bem Mas eu não vou arrancar não Se você não choque em novo Arranquei Vou fazer o mesmo processo que eu fiz Naquela outra, nessa daqui Vou fazer a casinha E apregar o botão aqui Não vou mais colocar esse negócio Que me enzalou, ó Desgastou, né? Foi Aqui de novo, xaxá Aqui de novo, xaraxaxá Gente do céu Terminei os tap... Terminei o... Os concertos? Os concertos duas da tarde Aí fui ver se terminava o tapete Não deu para terminar, gente Olha Mas amanhã terminou É o que ela começou terça-feira, gente Aí amanhã eu mostro para vocês É, ele terminado Aí, olha Essa daqui, gente Foi para botar o zip E em banhar E em banhar Essa Também, gente Foi muita bermuda Para eu consertar Essa foi para que mesmo? Pregou o botão E arrancou o velcro Pronto, foi mesmo Essa foi para pregar o botãozinho Arranquei aquele negócio Como é o nome, Ana? O velcro Foi Arranquei Que não prestava mais E apertei E apertei A bermuda Estava folgada Como foi que a senhora apertou? Mostra aí Eu apertei assim, ó Das pincesinhas Das pinces Para apertar, ué Olha Essa foi para apertar também E botar o zip Para botar o zip Arranquei aquele Eu esqueço do nome O velcro Foi Arrancou o velcro E substituiu Foi E apertei também, olha Apertei Aqui, minha gente, ó É Ela dá essa costura aqui Ela dá a pinça, é Dá uma pinça Para apertar Que estava folgada Aperto Aqui foi para colocar o zip também E costurar também E costurar também Banhei Que estava desembanhando Aqui Essa foi Essa foi Quem foi ela Foi o velcro não Também? Ou foi para Não, foi para Olha Esse daqui Esse daqui Aqui tinha descosturado Foi Foi para costurar Estava aberta A perna estava aberta Eu acho que eu mostrei a vocês Vocês viram aí Viu no início do vídeo Eu acho que você não mostrou É, no início do vídeo E essa daqui Para apertar até bem, gente Olha Das pinces Estava folgada Para dar as pinces Botei o zip também Eu botei o zip também Botei o zip Essa foi para botar o zip também E costurar Estava aberto aqui Isso daqui Estava aberto Estava descosturado Dos dois lados Os bolsos Estavam descosturados também Pronto Foi para botar o zip E costurar Oxe De manhã Vinte horas Na duas horas da tarde É, gente Está ficando bonitinho Hoje para chover Está bem nublado aqui É Está bem nublado Muito lindo aqui, papo Bem nublado Passear Assim, fazer caminhada Aí para encerrar o vídeo Agora A gente vai mandar os beijos Né, mãe? É, agora vou mandar os beijos Que o povo pede, né? E eu tenho que atender Com amor E com muito carinho A meus clientes Eu chamo os clientes Os inscritos Os inscritos Aí eu digo que é os clientes Pronto O primeiro beijo de hoje Vai para a Josineide Ela me acompanha lá pelo Instagram também Obrigado, viu Josineide? Josineide Um beijo, minha linda E um abraço Bem forte Ai como eu queria abraçar vocês Todas Para a Luciene Vilela Lá de Jurema Aqui em Pernambuco Hum, Luciene Minha linda Um beijo E um abraço Minha bonequinha de porcelana Para a Adriana Matos, de Jacareí, São Paulo. Adriana Matos, meu amor, um beijo e um abraço para você, com muito amor. Para a Glaci Daniel, Rio Grande do Sul. Um abraço e um beijo. Para a Val Ferreira, de Arapiraca. Val Ferreira, de Arapiraca, minha lindinha, minha bonequinha de porcelana. Você está próxima à minha casa. Eu acho que gastou hora e meia daqui para a Piraca. Só gastou hora e meia. Alagoas. A gente é coladinho com Alagoas, viu, gente? Para a Carla Simone, lá da Paraíba. Um beijo, minha linda. Um abraço, minhas bonequinhas de porcelana. Márcia Regina, de Volta Redonda. Márcia, minha linda, Volta para cá. Sai da Redonda, vem para cá. Um beijo e um abraço. Vou mandar um beijo para a Maria Rosália, que ela me deu uma informação que eu estava esquecida. Bom conselho. Bom conselho na cidade que a gente visitou ontem. É a terra de Pedro de Lara. Mãe lembra do Pedro de Lara? Lembro, lembro do Pedro de Lara. Engraçado que ele participava da Praça é Nossa, do programa do Ratinho. Pedro de Lara. Ele falava sempre em bom conselho, que ele é de lá. Lembro. Bem lembrado. Obrigada, viu, Maria Rosália? Rosália. Rosália. É. Rosália. Obrigada, minha lindão. Obrigada. Por lembrar. Para a Thelma Medeiros. Thelma? É. Um beijo para a Thelma, porque ela... Thelma, minha linda. É, ela deixou lá nos comentários que ela fez o feijão do jeitinho que a senhora ensinou. Um beijão, meu amor, minha linda. Beijo, viu, minha linda, por compartilhar com a gente também o que vocês fazem, o que é que vocês aprendem aí a fazer com a gente. Deixa aí nos comentários, que a gente fica muito grata. É. Tem gente também dizendo aí que fez os panos de prato, que também aprendeu com a senhora. Obrigada, minha lindinha, minha bonetinha de tua semana. Uhul, gente, vocês são demais, viu? Marta Reis, lá de São Paulo. Um beijo. Marta Reis, minha linda. Um beijo e um abraço. Para Soraya, lá dos Estados Unidos. Soraya, minha linda. Um beijo e um abraço. Um beijo e um abraço. Um beijo e um abraço, minha linda. Um beijão, viu, minha linda. Um abraço para você, meu amor. Josefa Rodrigues, do Recife. Josefa Rodrigues, minha bonequinha de Pozellana. Um beijo e um abraço para você. Nova Costa da Bahia. Nova Costa da Bahia. Um beijão, minha linda. Minha bonequinha de Pozellana. Para Vanda Lúcia de Floresta, também aqui em Pernambuco. Vanda Lúcia. Um beijão. Vanda Lúcia. Um beijão, minha linda. Para Miriam Karina. Um beijão, minha linda, para você. Para Dona Cláudia, Clarice e o seu neto, Gustavo. Um beijo. Oh, meu Deus. E um abraço e um beijão para Gustavinho, de 16 anos. Não, mãe. Não tenho ideia. Ai, não? E qual é a linda de 16 anos? Não sei. Não fala, não. Ah, sim. Seu netinho, Gustavo. Gustavinho. É, a Dona Clarice, lá do Recife, e o para o Gustavo. Sim, seu netinho, é? É, o netinho dela. Seu netinho, Gustavinho. Para Célia Brandão, de Salvador. Célia Brandão, minha linda, um beijão e um abraço para você. Paula Nascimento, da Bahia. Paula Nascimento, da Bahia. Um beijo e um abraço. Para Valéria Alves, lá do Norte de Minas. Um beijo, minha linda, e um abraço para você. Para Cris Rossi, do Paraná. Um beijão, minha linda, minha bonequinha de porcelana. Um abraço. Para toda a família da Bete Silva, lá de Guaratinguetá, São Paulo. Um beijão e um abraço para você. Todo mundo assistindo a gente, que ela pediu para assistir a gente. Um beijo. Obrigada, viu, Bete? E obrigada a sua família também. Para Geralda Josa, de Minas Gerais. Geralda, minha linda, um beijão e um abraço. Um beijo carinhoso para a Roseli Antunes, lá de Curitiba. Ela deixou um comentário muito carinhoso aí para a gente. Um beijão e um abraço. Todos deixam, gente. Mas tem uns comentários que tocam mais a gente, né? É. Um beijão para você, Roseli. Amei o seu comentário. Para a Tereza Caldeira, um grande abraço. Um beijo, minha linda, e um abraço. Para a Maria José, de Bangu, no Rio de Janeiro. Maria José, minha linda, um beijo. Um abraço para você. Para a Vânia Costureira, lá de Sergipe. Um beijo, Costureira, de mão cheia e um abraço. Para o José Fiore, de Mato Grosso do Sul. José, um abraço. Para a Dona Josefa, da Paraíba. Um beijo e um abraço, minha linda, Zefinha. Para a Maria Trindade, de Taubaté. Maria Trindade, um beijo e um abraço para você. E para a Elza Rosa. Um beijo, minha linda, e um abraço para você. Pronto, esses foram os beijos de hoje. É. Agora, é. Agora, só lembrança, só lembrança. Só lembrança. Só lembrança. E nada mais. Uhul! Vai ser tudo. Vai ser tudo. Vai ser tudo. Vai ser tudo. Legenda Adriana Zanotto